É uma deseducação, Pizzolato, é uma coisa também, uma herança, muita gente lembra da ditadura, mas na verdade a gente tem essa herança militar intervencionista desde a formação da própria república, passa por todos os governos civis e militares que a gente teve ao longo de mais de 100 anos, vai dar muito trabalho para mudar isso. Muito trabalho. Olha, eu até hoje à tarde, conversando com os amigos, a gente comentava o seguinte, a gente precisaria de uma espécie de uma enxurrada de Paulo Freire. Paulo Freire na educação e Paulo Freire na comunicação, para simplificar a linguagem, falar a linguagem do povo, ter a linguagem simples e ser entendida. E na educação, porque a referência, você veja bem, tem coisas cômicas assim, quando você fala qualquer coisa voltada à área social, direitos humanos, comunista. Comunista. Comunista, vermelhinho. Aí você pergunta, o que é comunista? O cara não sabe dizer. Por quê? Porque ele não raciocina a partir da vida dele. Ele não consegue fazer essa inflexão, que é exatamente a essência do método Paulo Freire. Você aprende e reaprende, constrói aprendizado a partir do teu viver e do teu grupo de vivência. Não introjetar o algo externo nele e ele está impulsionado pelo medo. Aí aquilo cabe tudo, né? Aquilo cabe tudo. E se você pegar desses que estão presos aí, que foram paquinhas de presépio no 8 de janeiro, mais da metade são pessoas, Pedro, tristemente assim, que foram pessoas completamente contaminadas, contagiadas, por monstros, fantasmas e... Atormentadas, né, Piso? Atormentadas, lutando contra... Não eram nem moinhos de vento, né? Porque a ponto que eles perderam a capacidade de inflexão, de raciocinar, de ter bom senso, e passaram a ser robôs, né? Aqueles androides que a gente via nos filmes. E esculhambaram com a vida, né? Porque foram induzidos a decisões que vão custar muito, muito para eles. E por trás disso tem toda uma máquina de oportunistas, cujo objetivo é acumular lucro, selo completar e sugar até onde dá. Sugar o companheiro, tipo aquele cara que vendia água, né? Lá em Santo Sebastião, a 89 reais o litro. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre São Sebastião, Piso, o Lula se comportou muito bem nessa crise, já colocou os ministros para trabalharem, e a gente precisa ficar ligado também, né? Eu entendo os elogios, mas assim, Tarcísio de Freitas está de olho ali, né? Já vai lá, aperta a mão, e a gente tem que olhar atentamente para essa direita, né? É, o cara percebeu, né? Só aposta em cavalo ganhador, como eu disse. Olha, tem que dizer uma coisa. O Lula, eu acho assim... Eu convivi com ele no primeiro governo de 2003, você percebia que era a primeira experiência, então, ele tem todo aquele carisma, isso, aquilo, mas ele não tinha a segurança que ele está tendo agora. Você percebe que o Lula, ele domina o pedaço, né? Ele sabe... É melhor do que o Falcão no meio de campo da seleção brasileira, né? O cara sabe o que fazer com a bola, mexer isso, aquilo, do que falar os pontos. Eu diria que, infelizmente, a equipe dele ainda não percebeu, não conseguiu entrar no ritmo, né? Está toda meio que... Ainda não sacou. Mas ele... Você viu o que ele fez em todas as ações. Desde o 8 de janeiro, os principais usiam no Mânia. Agora, ele deu uma aula do que é ser governo. Que governo é para quê? É para proteger os mais fracos. É para ajudar quem está em dificuldade. E ele tem uma presença e diz, olha, se for para salvar vidas, para recuperar o que foi destruído, não tem divergência. E ele consegue se colocar e liderar e colocar a turma em marcha batida, né? Você percebe que o tarcismo fica meio ali, dizendo, mas onde é que eu... Se eu sair da foto, eu estou ferrado. Então, ele vai e não adianta. E o contraste é tamanho entre um e o outro, né? Eu costumava dizer, e aprendi muito isso, líder é quem soma. E ele consegue ser isso. Ele consegue somar, né? Eu diria falta agora a equipe dele. Eu soube hoje que parece que a partida semana que vem ele vai fazer um broadcast, mas não. Mas a comunicação tem que... Porque ele se comunica muito bem, mas aquele repique de comunicação, quem faz a propagação, eu diria assim, os algoritmos do governo não estão funcionando. os do gabinete do ódio, sim. Esses nunca pararam, né? E ele, inclusive, consegue apontar. Porque ele diz, olha, você percebe que lá nas entrelinhas ele vai, atua, vamos resolver o problema. Agora, para que não aconteça que no ano que vem a gente volte a reprisar o mesmo problema, nós temos que ter aqui um zoneamento urbano, um zoneamento, como é que se chama, geológico, né? Para que se saiba das fragilidades. Que a gente preveja determinados riscos. Porque, se não, você vira trepador de pau de sebo, né? Você resolve o problema no ano que vem, o mesmo problema volta. Nisso assim, ele está, eu diria assim, o Lula está surpreendendo, inclusive nos temas que ele está pautando, né? E está trazendo à tona. Eu acho que o governo dele, ainda a equipe dele, está ainda muito conservadora. Está faltando criatividade, inovação, inclusive nos programas que estão reeditando, né? Não dá para ficar simplesmente repetindo.